Tá afim de aprender a fazer uma deliciosa sobremesa de brigadeirão na airfryer super fácil e rápida? Então fica com a gente até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. No numprato de hoje vamos fazer um brigadeirão de uma forma prática e fácil, que a gente não viu em lugar nenhum aqui no YouTube. Uma sobremesa que não vai precisar ficar em banho-maria e muito menos pegar mais de uma hora de forno. Olha só a praticidade dessa receita. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, quatro colheres de sopa de açúcar, três ovos, uma xícara de chá de chocolate em pó. Porém aqui eu coloquei três colheres de sopa de 100% cacau e cinco colheres de nescau e granulado pra decorar. Agora vamos ao modo de preparo. Vamos começar colocando tudo aqui no liquidificador. Vou começar colocando o creme de leite, leite condensado, uma xícara de chocolate em pó. Agora eu vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar. Aqui deu menos de meia xícara de chá. E agora eu vou colocar os três ovos. Por fim, uma colher de sopa de manteiga. E agora vamos bater tudo no liquidificador até homogenizar tudo. Agora eu vou untar a forma com manteiga e depois de untada com manteiga vou polvilhar açúcar por cima. Lembrando galera que deixamos um link pra vocês na descrição com mais de 700 receitas de doces gourmets pra vocês aprenderem e quem sabe também fazer uma renda extra. Então não deixem de conferir. E agora com a nossa forma untada com manteiga e açúcar vamos colocar o nosso brigadeiro na forma. E só lembrando que essa forma que usamos tem 20 centímetros de diâmetro. Pra colocar a forma aqui na airfryer eu tive que tirar essa cesta onde a gente frita e eu também coloquei duas colheres de alumínio pra poder dar apoio pra nossa forma. E agora vamos colocar na airfryer por 20 minutos a 200 graus. Quando esse tempo terminar vamos colocar uma faca pra ver se essa faca vai sair limpa. Se não sair a gente coloca mais 10 minutos. 200 graus. 20 minutos. Pessoal já deu os 20 minutos e agora vamos ver com a faca. Gente, eu esqueci de colocar na hora, mas pra evitar de queimar é bom você colocar um papel alumínio por cima da forma. Já tiramos da airfryer, já estriou um pouco e agora vamos colocar no prato. Pessoal, agora vamos decorar o nosso brigadeirão com os granulados. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana a gente traz vídeos novos. Então já aproveita aí pra ativar as nossas notificações e não esqueçam de deixar também aquele like, que essa receita merece muito. E aqui vai uma dica de como colocar o granulado na lateral. Aí joga o granulado todo num canto e vai puxando com a faca pra cima, que ele vai pegando bem direitinho. Nosso brigadeirão ficou bem bonito, está com a cara ótima, muito cremoso. E vocês ainda podem estar fazendo agora pra páscoa, que já está chegando, porque fica muito lindo na mesa. E não esqueçam que só ficou 25 minutos na airfryer, diferente do forno que iria ficar no mínimo uma hora. Obrigada por ficar com a gente até aqui e até a próxima receita. E aí